Fala galera da Powerbomb Brasil, eu sou o Jeff e que saudade de que eu tava de aparecer aqui pra conversar com vocês e eu já venho com bomba, porque é nosso nome, Powerbomb Brasil, a gente vem com bomba vamos falar de Our Elite Wrestling, vamos falar de WWE, mais especificamente de Cold Roads vocês sabem muito bem que recentemente Cold Roads foi demitido pela Our Elite Wrestling deu lá seu pronunciamento, falou que amou o tempo que passou lá e já começaram vários borburinhos de que ele estaria indo pra WWE WWE fez postagens na internet, dando pistas, durante a programação também apareceu algumas menções porém, Cassidy Reigns do bodyslam.net veio em primeira mão, disse lá no blog dele de que não as conversas entre Cold Roads e WWE, ó, deram errado, nada, deu ruim ele não vai fechar com a WWE, não deu certo, essas conversas não avançaram por isso começou agora outra especulação como vocês sabem, no último Dynamite, o Tony Khan, ele disse que comprou a Ring of Honor Tony Khan simplesmente o maior comprador de empresas do mundo ele disse que comprou a Ring of Honor e que ela serviria como um centro de desenvolvimento ali para o Elite Wrestling, tal como é o NXT para o Raw e para o SmackDown ele desenvolve o lutador, depois que ele vai para o meio osso ele já está mais completo e a notícia que eu venho dar para vocês parece que Cold Roads seria um triple aid para essa Ring of Honor, ele seria o cara, o mentor ali, que ajudaria, que conversaria que daria dicas para os lutadores, fazendo assim ele retornar para o Elite Wrestling imagina só, Cold Roads sai da Elite Wrestling, é mencionado na WWE não fecha com a WWE, volta para a Elite Wrestling agora num papel um pouco maior um papel de mentoria, um papel bem especial que seria de extrema importância para a Ring of Honor agora um novo centro de desenvolvimento da Elite Wrestling cara, eu estou muito ansioso, vou dar aqui as minhas vontades, digamos assim os meus pensamentos, eu estou muito ansioso para que isso aconteça realmente porque eu gosto do Cold Roads, por mais que muita gente odeie, eu gosto muito acho que ele tem um trabalho muito bom e seria bacana demais ter esse contraponto com a galera nova ali da Ring of Honor ele teria muito para acrescentar então eu vejo coisas boas nessa volta aí do Cold Roads se vai acontecer ou não, só o tempo vai dizer para a gente só que eu estou confiante de que realmente ele vai voltar eu estou confiante que ele vai voltar e vai voltar arrebentando tudo estou ansioso para esse retorno do Cold Roads agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham desse talvez retorno de Cold Roads vai ser bom? Vai ser ruim? preferia que ele fosse para a WWE? preferia que ele não voltasse a lutar? deixa aqui nos comentários que eu vou ler cada um cada comentário eu vou ler, vou responder cada comentário também, beleza? não esquece de seguir a gente nas redes sociais não esquece de seguir a gente aqui também para mais notícias até uma próxima e tchau!